Marina, morena, Marina Marina, você se pintou Marina, você faça tudo Mas me faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto E que é só meu Marina, você é bonita Com que Deus me dê Me aborreci, me zanguei Já não posso falar Porque quando zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei tantas coisas Você me arrumava outro igual Desculpe, Marina, morena Mas eu estou demais Marina, morena, Marina Você se pintou Marina, você faça tudo Mas me faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto E que é só meu Marina, você é bonita Eu já desculpei tantas coisas Mas você arrumava outro igual Desculpe, Marina, morena Mas eu estou demais De mal com você De mal com você Desculpe, Marina, mais eu estou demais Deus me arrumava outro igual Beleza! Que Deus me arrumava outro igual Eu já desculpe, Marina, mais eu estou demais Eu já desculpe, Marina, mais eu estou até backstory